Você está começando a sua operação agora. Então, depois que você já organizou o seu estoque, que isso vai demorar muito pouco tempo, rapidamente, você vai controlar o seu CMV. Porque você tem que começar a sua operação com o seu CMV controlado. Porque isso é a coisa que mais descamba no início de uma operação. É você não ter certeza de que se o seu CMV está 30%, 40%, 50% do seu negócio. Você já sabe o que é CMV. Você já me viu falar disso 500 vezes. Você já deve até saber como fazer a conta do CMV. E você sabe que, para fazer a conta do CMV, você tem que contar o seu estoque. Eu quero que você me conte assim, o que está ardendo mais para você? Quais as principais dores que você tem para a galera te conhecer? Primeiro, faz um breve resumizinho do que é a sua operação. E depois me conta o que está doendo para você na sua operação, para ver como é que eu posso te ajudar, Tatiana. Vamos lá. É, assim, é uma franquia. Chama-se Casa do Torresmo. Ela tem uma tradição já lá no Espírito Santo. Ela existe há 18 anos lá. E eles começaram a fazer, franquear, fizeram estudos de franqueamento. E estão abrindo o mercado aqui em São Paulo. Então, é um produto... E por que eu fui? Assim, nunca pensei em empreender na área gastronômica. Eu era funcionária de uma multinacional por 21 anos. Já estava querendo empreender. Fui tentar uma outra atividade, assim, mais para o ramo da moda, que eu achava que eu gostava. Mas aí, em pouco tempo, já vi que eu não gostava. E aí, como nós somos amigos dos fundadores e tal, ela havia aberto uma ali no Morumbi. E aí, o produto tem uma extrema qualidade. Eu percebi o quanto as pessoas amam o tal do Torresmo, a carne de porco, né? Porque até então, achavam que gostavam. Mas, assim, fiquei surpreendida com a aceitação, assim. E, sobretudo, o que falou mais alto para mim foi realmente acreditar no produto, né? E no modelo de negócios que eles estavam, que eles estão desenvolvendo. Porque aqui em São Paulo, é onde está desenvolvendo mais esse modelo restaurante e botiquim. Lá no Espírito Santo, parte deles é rodisseria. E é porque a Praia do Paulista é shopping, é restaurante, né? Então, quando ela abriu aqui em São Paulo, começaram a pedir mesas. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Que eu abri? É. Um mês e uma semana. Tá. Ou seja, aquela fase do desespero, né? Mas eu já quero comentar bonitinho, Polite. Aí, enquanto eu estava pensando nisso, que essa ideia já surgiu desde o ano passado, eu te descobri. E vou para a academia, Polite, 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 te maratono, né? E, com certeza, muitas das coisas que você dizia, assim, do business plan, de contratar mais pessoas, tudo isso está muito, assim, dentro de mim já. Contudo, quando você vai praticar isso, é onde nascem os problemas. É bonitinho se você me falar tudo que você me conta aí, que você orienta a gente. Te dou aqui a teoria toda. Mas, na prática, né? Eu estou descabelada, porque a Tatiana não consegue fazer tudo o que eu tenho necessidade, e aquilo vai me dando uma fobia, né? Então, eu abri um restaurante. Eu adorei o ponto, quando eu fui procurar, então, me apaixonei, que é ali na Vila Mariana, né? Um bairro maravilhoso, eu moro relativamente perto. Mas ele é um de esquina, super charmoso, tem tudo a ver com a casa do torresmo. Então, assim, isso já foi uma grande alegria. E aí, reformei e tal, não sei o quê. E a franquia, né? Os produtos principais, que são os... Inclusive, hoje à tarde, a gente vai na Gazeta para levar os torresmos, assim, tem essa aceitação, né? Então, ela traz a fabricação lá de lá, eles têm uma câmera fria aqui, que eles nos dão. Então, eu tenho dois cozinheiros, quatro garçons, a minha irmã está gerenciando, né? E aí, qual é a minha maior dor? Consegui dividir o meu tempo, Polite, por exemplo, as planilhas, né? As compras. Eu estou naquele escuro, e você sempre disse, o meu franqueador diz, que eu devo enxergar como gestora da operação, sob o prisma principal dos números, né? E assim, faz um mês e meio, eu praticamente não conseguia alimentar, por exemplo, que você fala para dividir, setorizar, o estoque, né? O que é, sei lá, limpeza, o que é a cozinha, dentro da cozinha, tal produto, a marca do produto, você fala muito, que é onde a gente vai ter, realmente, o que vai valer do nosso negócio. É a pesquisa para comprar o mais barato, mas muitas vezes você se vê naquela loucura, comprando qual que tem, entendeu? Então, qual a minha maior dor? Conseguir que eu dividir, que eu tenha tempo para fazer essas coisas, entendeu? E assim, e até que ponto, que tipo de pessoas, então, por exemplo, ontem eu estava, né, à noite dormindo, pensando, é, tomando banho para falar contigo, falei, será que eu tenho que ter um administrativo? Será que eu tenho, por exemplo, sei lá, minha grande dúvida, será que a gente tem que ter uma pessoa para o caixa? Alguém que faça esse lançamento, porque eu tenho, você também sempre fala, você vê, como eu sou bem, sou discípula, né? Que eu tenho que ver, né, a hora, o custo hora de um funcionário ou a minha hora-aula. Então, eu tenho para mim, eu até li o mito do empreendedor antes de abrir, né? Porque a gente não quer ser essa escrava, tudo bem que eu estou com pouco tempo, mas eu já quero ir moldando para que depois não vire um monstro, né? Então, a minha maior dor é o quê? Tipo, como eu faço essa distribuição? Como que eu, Tatiana, sabe, eu vou fazendo tudo, até a centralizadora, na medida do possível, o que eu tenho? Uma gerente e garçom. Eu tenho que contratar um administrativo, entendeu? Eu tenho que ter um caixa. Isso é a parte administrativa. E tem muitas dúvidas na parte de marketing também, mas vamos centrar isso aqui, senão vou ficar. Mas semana passada, algumas dúvidas, você com a Fernanda, já me sanou, me foi muito elucidativo. E aí, por que o Eng? E aí, o Eng é isso, né? Eu quero que ele me coloque um pouco mais na caixinha, assim, porque eu acho que o que me dificulta um pouco, o fato de eu ser advogada, você pensa muito, você faz muito, e tipo, tem umas horas que emperra, assim, na coisa da gestão. Eu estou dentro do processo, né? Estou, como eu falo, o barro está girando aqui, a argila, e eu estou, ainda está aquela coisa. Eu acho que essa é a minha maior dor, assim. Tá. Vamos lá, Tatiana, deixa eu tentar te ajudar. Primeiro, primeira, primeira, primeira coisa que você tem que fazer, você está no desespero da inauguração. Então, a boa notícia que eu tenho para te dar é que vai passar. As coisas, elas se acomodam. O desespero de inauguração é normal até para o operador que é super treinado, super especializado, que sabe tudo. Todo mundo fica desesperado numa inauguração. É fato. Está entrando aqui na live agora a Lu Carnelossi, que também acabou de dar bom dia aqui com a gente. Está inaugurando também nesse exato momento o negócio dela lá em São José dos Campos. Tem um monte de gente que está aqui na live que passou, que já está se identificando com você, que eu já vi aqui as pessoas escrevendo. Falou assim, nossa, eu sou que me identifico com os problemas da Tati. Já estão te chamando de Tati aí na live. Como todo mundo me chama. Tatiana, só quando a mamãe está brava, né? Só quando a mamãe está brava, Tatiana. Então, a primeira coisa é saiba que isso é normal se sentir assim, você não vai morrer por causa disso e daí as coisas só tendem a melhorar com o passar do tempo. Agora, você tem que fazer algumas lições de casa. Isso é fato. Você tem que se dedicar a algumas coisas. Então, a primeira coisa que você tem que se dedicar, Tatiana, é o seguinte, você era advogada e não existe. Você deve ter sido uma ótima advogada. Você trabalhou durante 21 anos numa multinacional. Você deve ser uma pessoa super inteligente, esperta. Já dá para perceber na sua cara que você é uma pessoa inteligente e esperta. Mas você tem que adquirir os conhecimentos. Você tem que ter esse domínio. Digamos, você tem que ter um domínio pessoal sobre você mesmo. Eu não gosto de falar da palavra mindset, que é a palavra mais mastigada do mundo hoje em dia. É mindset. mas sim ter essa mentalidade de essa dualidade de você estar aprendendo como funciona uma operação gastronômica e ao mesmo tempo aplicando. E eu sei que isso é muito complicado, é muito difícil, porque você está fazendo, mas você tem que aprender. Porque também não adianta, senão se você só faz, 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 sem aprender como fazer direito, não adianta. Então, você está entrando, você falou de marketing. Eu, sinceramente, esqueceria esse assunto por enquanto. Você precisa se dedicar a organizar o seu negócio. Então, a primeira coisa que você falou é preciso de uma pessoa administrativa, preciso de uma pessoa para tocar essa parte administrativa do meu negócio? Sim, precisa, claramente. Ou é você que... Porque não existe você conseguir dar conta de todas as facetas do negócio sem... Se você conhecesse muito bem sobre uma operação de cozinha, sobre o estoque, sobre gestão de estoque, sobre essas coisas todas que estão te importunando, mesmo assim, você como proprietário do negócio teria necessidade de uma pessoa administrativa, porque você tem uma pessoa que cuida da arte, da cozinha, dos garçons, do serviço, dessa coisa toda, e você tem uma pessoa que está na parte administrativa, porque é muita coisa num restaurante. Nós estamos falando, você falou de estoque. então, sim, estoque e compras, é aí que começa, porque você está começando o seu negócio agora, você tem alguma expectativa de faturamento? Essa expectativa de faturamento está se concretizando nesse mês que você abriu a operação? Nesse quesito, você está indo bem? Está. Assim, quando eu te falei de marketing, Polite, eu entendi, que eu estou colocando, mas o que acontece? A Vila Mariana, qual foi a grata surpresa? Enfim, o público local, por ver reformando, então tinha aquela curiosidade, quando viu Casa do Torresmo, é uma coisa diferente, diferenciada, que aguça a curiosidade. Eles são muito bairristas, é um público absolutamente bom de tratar. Eu até sempre falo para eles que as pessoas falam ah, eu não abriguei um restaurante, ah, lidar com as pessoas chatas, ah, como elas são chatas. De cada um chato que vem, vem 15 legais, assim. Então, assim, você fala, ah, o que você mais gosta de fazer? Isso que é o gostoso, o negócio gastronômico, né? É você conhecer as pessoas, se deparar com a gente, atender pessoas, isso é muito legal. Eu só fico lá conversando e são pessoas, assim, família, né? Que são as famílias que moram há 30 anos, 40 anos, e aí os filhos moram lá. É um imóvel que tem uma história, então todo mundo quer me contar da história. Adoro, né? Então, eu acho que em virtude dessa curiosidade, eu acho que isso foi bom, né? Eu faço demorado um pouquinho a reforma, que eu tô ainda girando nisso. Entendeu? Tá tendo uma movimentação. Beleza. Então, é o seguinte, Tatiana, você vai se inscrever no Eng, obviamente, no dia 14, você vai entrar pra turma do Eng, e você vai ter lá um... Sinceramente, você vai ter lá a melhor escola do mundo pra você aprender sobre esse assunto. Nos meus vídeos do YouTube, você vê as coisas meio aleatórias, no meu Instagram, você vê coisas meio aleatórias, não tem uma coisa organizada. Então, ali você vai organizar. Então, a primeira coisa que eu te digo é ter esse domínio pessoal de se dedicar ao aprendizado, ter essa disciplina, tá? não ficar enlouquecida com coisas, planejar o seu dia de maneira que você tenha, sabe, os tempos determinados pra você fazer esse aprendizado quando você entrar no Eng, pra entender como é que é o negócio gastronômico, que é uma coisa que você não saiba, não sabe, e, ao mesmo tempo, determinar blocos de tempo também pra você atuar no seu negócio. Com o Eng, você vai entender direitinho todas essas questões. A gestão de um negócio gastronômico, eu posso te falar de duas maneiras, uma maneira que não é a maneira pra você agora, mas que eu falo pra umas pessoas que já estão mais, que tem dois ou três negócios, umas pessoas que participam da minha mentoria, que tem o negócio já um pouco mais organizado, aí eu falo assim, além desse domínio pessoal que a pessoa tem que ter, ela tem que conseguir implantar uma cultura na sua empresa, ela tem que praticar a liderança, ela tem que fazer com que todas as pessoas estejam na mesma página, ocupando as posições certas, no lugar certo, fazer com que você tenha a gestão de indicadores do seu negócio, fazendo com que tenha reuniões com a sua equipe que sejam proficientes, reuniões que sejam legais, que sejam assertivas, que as finanças do seu negócio estejam organizadas, que você tenha lá seu fluxo de caixa, tenha sua DRE, tenha o seu CMV, tenha não sei o quê, e que você tenha um sistema de vendas e de marketing que funcione. Então, digamos, se você fosse uma pessoa já que estivesse com o seu negócio há dois, três anos, estivesse indo para o segundo, terceiro negócio, eu ia te falar isso. Só que você, só de eu te falar isso agora, você já está enlouquecido. Você fala assim, não, Polícia, e tudo isso que você falou eu não aguento, é muita coisa para mim, eu estou muito mais aqui, no chão, na terra, nesse momento. Então, eu vou te ajudar, esquece tudo isso que eu te falei, não é o que eu vou te falar o que eu falaria para uma pessoa que já está há mais tempo nesse negócio, isso é mais para a galera que está na minha mentoria, mesmo que eu convido para entrar na minha mentoria, que é muito mais esse momento, para você, Tatiana, você tem que entrar numa única rota, ignora todas as outras rotas, esquece esse assunto de liderança, esquece esse assunto de finanças, de cultura, de domínio, tudo que eu falei, de sistema de venda, de sistema de marketing e foca numa única coisa agora que você está começando. Primeiro, organize o teu estoque. Mergulha nisso. Foca, ponto número um, eu vou dominar o meu estoque. Dominar o meu estoque é dominar a organização do meu estoque, eu vou acordar às cinco da manhã, amanhã, vou ficar lá dentro do meu estoque e vou organizar tudo, as prateleiras, os negócios, aonde vai o arroz, o torresmo, o bacon, sei lá, todos os ingredientes que você tem em cada um dos lugarzinhos para você poder, quando você fizer a contagem do estoque, você saber onde está, você saber quando o cara vai tirar alguma coisa, ele saber onde pegar, quando chega uma compra, sabe que tem que se ir naquele lugarzinho, dá uma organizada, isso você deve ser bom em organizar, mas mergulha no seu estoque. Ponto número um. Ponto número dois, você está começando a sua operação agora, então depois que você já organizou o seu estoque, que isso vai demorar, há muito pouco tempo, rapidamente, você vai controlar o seu CMV, porque você tem que começar, começar a sua operação com o seu CMV controlado, porque isso é a coisa que mais descamba no início de uma operação, é você não ter certeza de que se o seu CMV está 30, está 40, está 50% do seu negócio, você já sabe o que é CMV, você já me viu falar disso 500 vezes, você já deve até saber como fazer a conta do CMV, e você sabe que para fazer a conta do CMV, você tem que contar o seu estoque, então, todas as segundas-feiras, você tem que contar o seu estoque, ou alguém... Tem duas dúvidas com relação ao CMV, Polite, que encaixa no que você está dizendo, o CMV, ele vai mudar toda vez que eu fizer uma compra daquele produto e ele estiver mais alto? Ele impacta o CMV geral? Sim, ele impacta... Eu devo refazer essa conta toda vez, por exemplo, semanalmente, porque o meu estoque não é tão grande, né? E a gente... Ótimo, melhor. A feijoada, por exemplo. Então, por exemplo, eu vejo algumas coisas sobem quase que semanalmente, assim, né? Porque eu também estou indo até... Isso aí também eu sei que eu tenho que transferir, mas, enfim, inicialmente... Peraí, deixa eu te responder isso. Deixa eu te responder isso. O CMV, ele é resultado de uma planilha, tá? Então, essa planilha, você vai fazer o download na hora que você entrar no ENG, imediatamente você faz a planilha do download do CMV que está na aula 3 ou 4 do módulo certificado. Você faz a planilha, o download dessa planilha. Tem cada um dos itens que você compra e o preço que você paga por esse item. Então, cada vez que você pagar um preço mais caro, automaticamente nessa planilha você vai colocar o preço mais caro. Então, quando você calcular lá o CMV, estoque inicial, mais as compras que você fez na semana, menos o estoque final, que é a formulazinha do CMV, e você divide esse consumo, esse resultado pelo faturamento que você teve, você vai ter imediatamente todas as semanas, você vai passar a ter todas as semanas duas coisas importantes que eu quero que você anote aí. Quando você conta estoque todas as semanas, você vai focar em pouquíssimas coisas, Tatiana, pouquíssimas coisas. Em ter o seu estoque organizado, em contar o seu estoque todas as segundas-feiras, de manhã cedinho. Quando você conta esse estoque, você já sabe o que você tem que fazer de compras. Por quê? Porque o seu estoque vai determinar o que você tem de compra, o que você tem que fazer de compras, e isso é também uma planilhinha. Você conta o seu estoque, aí você sabe o quanto você precisa para uma semana. A diferença entre um e outro é o que você tem que comprar. Não, isso não tem segredo, é uma planilhinha também. Você vai ter que entender esse mínimo de planilhinha, sabe? não sei se você é uma pessoa da planilha, porque geralmente o advogado não é uma pessoa de planilha. Também por isso que eu estou no EG, porque eu vou ter planilhas lá, minhas planilhas são um horror. É, exatamente, você vai poder baixar minhas planilhas, mas só para não desviar muito do assunto, aquela pessoa que eu acho que você tem que contratar que é uma pessoa administrativa, o requisito número um dessa pessoa é ser uma pessoa de planilha. Esse é o requisito número um. Não adianta você gostar da pessoa e falar assim, ah, essa pessoa é muito legal, vou contratar. Não, se ela não for planilheira, você esquece. Por quê? Porque ela vai aprender com as minhas planilhas, ela vai saber dominar as planilhas e essa pessoa administrativa financeira precisa disso. Bom, mas vamos voltar na segunda-feira. Você contou o seu estoque, você planejou as suas compras para a semana, aí você foi fazer cotação e tudo, mas você percebeu como tudo isso começou no estoque. aí você, na segunda-feira mesmo, todas as segundas-feiras, você vai conseguir medir o seu CMV. Porque você vai falar estoque inicial dessa semana, mais as compras todas que eu fiz nessa semana naquela planilha, menos o estoque final da semana seguinte, pronto, você tem o seu CMV. Aí, Tatiana, você vai ter o primeiro e mais importante indicador do seu negócio nesse momento. já, de cara, iniciando a sua operação, você vai ter o indicador do CMV do seu negócio. Porque isso é a coisa mais importante, é o domínio, mas a coisa mais importante que você tem que dominar na sua vida de gestora de um negócio gastronômico é ter certeza que o seu CMV não vai escapar logo no começo e que você vai estar tentando controlar ele. É um boi que você tem que pegar pelo chifre rápido, sabe? Imediatamente. Por quê? Porque senão é difícil depois de você recuperar. Porque aí você vai, puta, quando você vai calcular pela primeira vez o seu CMV, você vai falar, ah, não, primeiro eu organizei tudo, primeiro eu botei tudo para funcionar, depois não sei o quê, agora eu vou ver o CMV. Quando você vai ver o seu CMV está em 50%, 60%, sei lá, está um absurdo. E aí você não vai ganhar dinheiro nunca. Quer dizer, até você voltar para trás para controlar o seu CMV, vai demorar muito tempo. Então, se tem um indicador que você tem que acompanhar a partir de já, é esse. Foca nisso. Esquece todas as outras coisas, tá? E aí o Eng vai me ensinar, por exemplo, nessa contagem de estoque, aquelas coisas que é um pacote grande, que a gente tira, sei lá, farinha ou hortaliças, como que isso entra dentro dessas planilhas políticas? Sim. Sim. Você tem a aula de estoque, que é o administração básico, e depois você tem a aula que é estoque e compras, e depois você tem a aula da administração avançada, que é o CMV. Óbvio que tem outras aulas tão importantes, você tem, sei lá, nem sei quantos, são 10 módulos, você tem um monte de aulas. Só que cuidado, cuidado, porque a maioria das pessoas olha aquilo lá, é que nem um parque de diversão. A pessoa olha aquilo e fala, nossa, qual brinquedo que eu vou fazer primeiro? Eu vou naquele, eu vou naquele, eu vou naquele, eu preciso de tudo, porque tem tudo lá dentro, tem efetivamente tudo, mas cuidado. Eu ia até te falar que nessa trilha, nessa rota que você vai entrar agora de dominar as finanças do seu negócio, que é começando pelo estoque e depois calculando o seu CMV, a terceira e evidente, o terceiro passo e o mais evidente terceiro passo para você depois seria o que? Você ter um demonstrativo de resultado do seu negócio. Terminou o mês, você sabe se você ganhou, você sabe se você não ganhou, você sabe se o seu resultado líquido é aquilo que você estava esperando quando você entrou no negócio, você tem esse indicador importante no final do mês. Beleza? Então, digamos, nessa trilha você tem lá controle de estoque, CMV, o resultado final do seu negócio na última linha, que é o que importa para todos os empreendedores e finalmente o seu fluxo de caixa que tem que ser controlado todos os dias. Todos os dias é o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Então, entrou tanto, saiu tanto. Entrou tanto vindo de cartão de crédito, vindo de caixa, de dinheiro que te pagaram ali, saiu tanto porque eu tive que pagar pessoal, tive que pagar insumos, tive que pagar aluguel, tive que pagar tanto. Aí o saldo desse dia. Então, você ter o controle desse saldo de caixa todos os dias, você ter uma maneira de fazer essa reconciliação com o saldo bancário, com isso que está na sua planilha de caixa todos os dias, sabe? Entrou, saiu, ficou. Entrou, saiu, ficou. Entrou, saiu, ficou. Aí esse ficou, que é o saldo, ele tem que ser reconciliado com a sua conta bancária. Então, são quatro coisas, mas eu não quero, Tatiana, que você faça as quatro coisas. Por quê? Porque fazer as quatro coisas agora para você que está inaugurando uma operação, você inaugurou faz um mês, é impossível. É o básico, eu estou falando uma trilha, uma rotazinha de quatro coisas, que é uma rotazinha básica, muito básica, muito ridícula. estoque, CMV, DRE, que é o demonstrativo de resultado, e controle de fluxo de caixa. São só quatro coisinhas que eu estou falando para você, que é super importante para você. Mesmo assim, eu tiraria essas duas aqui e focaria, nessa semana, na próxima semana, em contratar uma pessoa com perfil de planilha para te ajudar nessas coisas todas, que isso vai ser importantíssimo para o seu negócio. você não pode fazer tudo sozinho, você não tem condições de fazer tudo sozinho, e você está arriscando o seu negócio se você tentar fazer tudo isso sozinho. Vai dar ruim. E aí, quando você, quando você não, paralelo à contratação dessa pessoa, isso tem que ser urgente, você ataca só essas duas coisas. Organize o seu estoque e calcula o seu CMV todas as semanas, que a organização do seu estoque já vai te levar para as compras bem assertivas, já vai fazer com que você não saia comprando na louca, você vai comprar só o que, efetivamente, o seu estoque está mandando você comprar, por isso que essa contagem é importante. E a contagem do estoque vai te levar à apuração desse indicador, que é o CMV, que é o indicador mais importante que você tem no seu negócio. então se você fizer essas três coisas agora como prioridade, contrata essa pessoa, essa pessoa, você falou assim, ah, preciso contratar um caixa? Contrata primeiro essa pessoa, porque talvez até na hora de pico essa pessoa possa ficar no caixa, pode te ajudar, enfim, contrata primeiro essa pessoa, define bem quem você quer contratar, baseado nesse critério de Excel, acabou, contrata essa pessoa, mergulha no estoque, calcula o indicador do CMV toda semana e você já vai ter a sua primeira grande vitória. Foca nisso. Aí quando você respirar, quando você fala assim, putz, eu tive essa vitória, estou feliz com essa vitória, estou me sentindo bem, já tenho um domíniozinho dos meus números, das minhas contas aqui, já estou me sentindo um pouco mais aliviada, aí sim, você vai para a terceira e quarta etapa dessa rota, que é o seu resultado final e o seu controle de fluxo de caixa e depois tem um monte de outras coisas, não estou falando que terminou aí. Aí depois vai ter... Com certeza não. Vai ter um monte de outras coisas, mas aí, por isso que o Engels você tem acesso durante dois anos, a gente vai fazer reunião, você vai participar das lives onde eu, na reunião de Zoom, que eu faço reunião com os alunos nas primeiras e segundas-feiras do mês, aí você tem a oportunidade de perguntar para mim, de eu te responder, da minha equipe te ajudar, enfim, tem outras rotas, essa rota que eu te contei agora é uma única rota, mas você tem depois as outras rotas de implementação da cultura no seu negócio, como que você organiza a bagunça na cozinha, é outra rota, como que você lida com pessoas, como que você faz contratação, como que você faz treinamento, como que você faz integração, como que você avalia as pessoas, é a rota das pessoas, é outra rota, você tem, enfim, um monte de outros caminhos a seguir que vai depender do seu aprendizado, aí a gente volta para aquela questão do domínio pessoal que eu falei lá atrás, quer dizer, de quanto você está afim de se dedicar ao aprendizado deste negócio, que aparentemente você é super apaixonada por esse negócio, você está curtindo, você está vendo que esse vai ser o negócio da sua vida, você não quer mais ser executivo de multinacional, beleza, eu sou super parceiro e adoro esse discurso também, sou assim, já fui muito funcionário de multinacional também, e tenho muito prazer em ser empreendedor, apesar dos percalços que a gente passa como empreendedor que eu estou passando, que muita gente está passando por conta da pandemia, enfim, é muito bom, mas eu me dou sempre esse objetivo, todos os dias, eu falo assim, cara, o que eu estou aprendendo hoje? Dentro do meu dia, eu separo lá umas duas horinhas todos os dias para estar aprendendo alguma coisa nova que eu sei que vai ser importante para mim daqui a pouco, sabe, no futuro, e eu sugiro muito que você faça isso também enquanto você entrar no ENG, cara, bota lá, sabe, faz um, se dá um objetivo assim, legal, uma meta legal, sabe, de puta, foda-se, eu vou acordar todos os dias cinco da manhã, não quero nem saber, todos os dias, cinco da manhã, e vou, antes de todo mundo acordar, eu vou fazer duas horas do ENG, eu vou fazer uma hora, eu vou lá, cara, me dedicar a aprender, faz uma, sabe, faz uma trilhazinha de aprendizado, assim, estabelece lá um negócio, vou fazer isso na segunda, isso na terça, isso na quarta, e faz, se você tiver essa disciplina, se você tiver essa disciplina, cara, o mundo vai ser seu, só depende de você, ter esse domínio pessoal sobre você mesmo. Esse é o detalhe, né, mas assim, o que, a maior atração que eu acho atrativa é que, é como você disse, já lá atrás, porque já vem, já vem a trilha, né, na verdade, porque eu acho que você acaba demorando nisso, porque são muitas informações, dois, então, o que me traz, né, repito, é o seu jeito que eu identifico, você é muito objetivo, e, e já me coloca, né, já me dá os passos, assim, na verdade, aí, fica mais, mais fácil. Vai nesses dois passinhos, Tatiana, vai nos dois passinhos só por enquanto, e na contratação dessa pessoa, só faz isso, agora, nas próximas duas semanas, que você já vai começar bem, o seu negócio. Tá bom, querida? Tá bom. Obrigada, tá? Quero ter a honra de um dia recebê-lo lá na minha casa, na casa do Torresmo, ali na rua Rio Grande 130, muito fácil de chegar, me assista já tarde. Manda pra mim, manda pra mim o endereço certinho no inbox, no Insta aqui. Tá. Apesar de você ter dito pra eu não focar, mas eu já foquei em algumas coisas, assim, que você fala de atendimento, não tem como, né? Então, na verdade, sou bem discípula, sou bem discípula. Ah, isso você vai fazer de qualquer maneira, tá? Só foca nessa questão agora, como prioridade. Eu sei que você vai estar lá, eu sei que você vai atender seus clientes, eu sei que você vai estar, puta, ninja na operação, mas foca nessas duas coisas, que isso vai determinar o seu sucesso. que você vai ter. Obrigado.